Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Estão passando bem? Espero que sim Eu tô bem, graças a Deus, tô me recuperando Não ligue pra essa cara aqui, tá? Que ainda estou meio abatida, gente Mas eu vim fazer o que? O que? Meu jato de plasma, gente Isso, é a segunda vez que eu vou aplicar em mim Então, eu tô com a pele sem nada, tá? Então, eu vou passar o álcool 70 pra fazer a sepsia E depois eu vou passar essa Essential Lotion, tá? Que ela é sem álcool, no Alkuru Ela é do Japão, tá, gente? É da Devoray Então, eu já tô aqui com as coisinhas prontas Então Isso aqui demora um pouco, né? Gente, só pra mostrar Mesmo com o rosto limpo, lavado, olha só Tem sujeira, então a gente tem que sempre limpar o rosto Agora eu vou aplicar, tá? Ela é uma aguinha também Só pra dar uma... É porque como a gente vai fazer aquela coisa que pega meio fogo É um monte de medo de ficar com álcool, gente Ai E como tá a cidade de vocês aqui em São Paulo, gente Tá um frio de rachar coco, gente Ai, meu Deus Mas bora, né? Ó o cabelo Gente, o rosto já tá seco, tá? Eu peguei uma luva descartável É... Seria bom se ela fosse uma dedeira, tá? Sabe aquela luvinha assim? Pra aplicar o quê? Xilocaína, tá? 5% Pra quê? Pra gente deixar anestesiado os locais pra fazer Quer dizer, eu vou passar no rosto todo, tá, gente? Então, bora Eu vou aplicar todinho no meu rosto e já volto, tá, gente? Gente, Xilocaína devidamente aplicada Mas aquela luva eu não recomendo Porque ela absorve muito produto, tá, gente? Aí agora deixar 10 minutinhos pra quê? Pra dar uma anestesiada no rosto Já deu 10 minutos A única coisa que eu tô sentindo amortecida é os lábios Que foram pros lábios também Então, o que que a gente tem que fazer? Pegar um algodão limpo novamente Aplicar o álcool E passar aqui pra retirar o anestésico, tá? Pra gente poder começar a aplicar Olha, eu sempre começo pela testa, tá? Porque aí você aperta e encosta levemente Ai, gente, é que aqui eu não enxergo Pela tela do celular fica ruim Aí eu tô continuando fazendo, tá, gente? Não sei se vocês estão escutando barulhinho Não sei se vocês estão escutando barulhinho E aí eu ainda tô deixando no menos Mais fraquinho, tá, gente? Na verdade, eu não sei se Eu consigo fazer no 2 Bom, nem tentei também Gente, eu vou fazer só mais um pouquinho Porque eu já terminei, tá? Vou aplicar aqui Porque ainda tem umas lanchinhas E aqui, ó Na verdade, dói Mas é relaxante, gente Se eu for falar ver Gente, e foi essa a minha segunda sessão Sozinha com jato de plasma Olha, como já as manchas As minhas sardinhas estão diminuindo bastante Então eu fiz só pra amenizar algumas mesmo, né? Que aparecem E também pra dar uma ativada no colágeno Porque colágeno é tudo, gente Então é mesmo Como eu fiquei muito debilitada Eu acho que a pele acaba sofrendo também, né? Então eu resolvi fazer a segunda sessão Você vê, ó Tá ficando vermelhinho Tá, gente? Bom, gente Olha, eu vou aplicar o hialurônico, tá? Dá pra laver E o ácido retinol, tá? Eu vou aplicar os dois Porque aí já ajuda no clareamento também Esse retinol aqui Esse hialurônico Ele não é Ele não é aquele que descama, tá, gente? Mas eu vou comprar aquele lá Que é o meu peeling, né? Bem devagarinho, tá, gente? Porque a pele tá super sensível É que não sei se dá pra vocês verem aí Mas ela tá bem vermelha, tá? Novamente Eu não apliquei na minha pálpebra Aqui onde tá as três marias Porque eu não consigo Vamos ver se dá pra vocês verem Então eu tô aplicando o retinol Retinal não Hialurônico primeiro, tá? Desculpa A entrada, né? E agora eu vou aplicar O retinol Esse escorre mais do que o outro Então, ai Bem devagar Porque Arde não É Tá sensível, né, gente? Não sei se vocês estão conseguindo ver Então Aqui eu já tô vendo Pessoalmente Eu tô super vermelha, gente Na câmera Acho que não Por causa da luz, né? Tá O negócio que tá passando Piscosso na mão Agora Uma semaninha Cuidando, né? Porque começa a formar casquinha Como eu já expliquei Das outras vezes, né? As casquinhas são bem pequenininhas, tá, gente? São aquelas casquinhas E você sente que a pele Tá toda cheia de casquinha pequena Bom, gente E foi essa minha sessão de jato de plasma, tá? Que eu fiz sozinha na quarentena Pra cuidar da pele Pra amenizar As minhas sardas Onde estavam ficando mais escuras mesmo Tá? E também pra dar um up no meu colágeno Então, olha, gente Quem gostou Deixa um joinha aí Compartilha com as amigas, tá? E Se vocês quiserem saber mais Pergunta aqui nos comentários Que eu explico pra vocês Tá bom, gente? Um beijo Espero que tenham gostado Até mais Tchau, tchau